Para alavancar o desenvolvimento de um país, é preciso investir em democracia, serviços públicos como saúde e educação, instituições eficazes e transparentes e numa economia forte e distributiva. Tudo isso costuma passar por equipamentos urbanos eficientes, estradas, sistemas de transportes e de comunicações que funcionem a contento e uma fiscalização competente. No Senado, a Comissão de Infraestrutura é que trata desses assuntos. Pelo Regimento Interno do Senado, compete à CI opinar sobre projetos que tratem de transportes de terra, mar e ar, obras públicas em geral, minas, recursos geológicos, serviços de telecomunicações, parcerias público-privadas e agências reguladoras. A Comissão de Infraestrutura também deve sabatinar e aprovar, indicados pela Presidência da República, para cargos de direção. No Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, na Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, Agência Nacional de Telecomunicações, ANATEL, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAC, Agência Nacional de Mineração, ANM, Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, e na Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD. A CI começa 2023 com os seguintes projetos, entre outros, aguardando exame e votação. PL 2472, que torna obrigatória a adoção de redes subterrâneas de cabeamento elétrico telefônico em zonas urbanas. PL 2707, que obriga o empreendedor de barragens de rejeitos de mineração a contratar auditoria externa. PL 2788, que cria a Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens. PL 5017, que concede descontos especiais nas tarifas de energia elétrica utilizada para atividades de irrigação, aquicultura, exploração de poços semi-artesianos para dessedentação humana. PL 5077, que prevê incentivo à geração de energia elétrica a partir da fonte solar fotovoltaica. PL 6035, que destina recursos aos municípios para a realização de projetos de eficiência energética nos sistemas de iluminação pública. PL 5335, que requerência energética.